A cada dia as tatuagens vêm ganhando mais adeptos, mas é preciso tomar cuidado e uma série de cuidados que vão desde a higiene do local até a qualidade das tintas utilizadas pelos tatuadores. Veja agora na reportagem de João Pedro Neto. Pequenas ou grandes, coloridas ou não, elas nem sempre estão à vista e geralmente têm um significado especial para cada pessoa. É uma maori de uma tribo indígena, os guerreiros que faziam, a história é bem legal mesmo. Cada vez mais comuns, as tatuagens conquistaram espaço na pele dos brasileiros e elas geralmente são para a vida toda. Mas na hora de marcar o corpo, além de escolher bem o desenho e levar em conta a dor do procedimento, é preciso tomar alguns cuidados. Os equipamentos usados devem ser limpos e esterilizados, os materiais como a tinta devem ser próprios para essa finalidade e o tatuador deve usar luvas e máscara no momento da aplicação. As agulhas que entram em contato com a pele devem ser descartáveis. O profissional deve higienizar suas mãos e a pele do cliente. O estúdio de tatuagem também deve ter alvará de funcionamento expedido pela vigilância sanitária local. Tudo isso para evitar qualquer risco. O material todo descartável e a tinta gotejada individualmente, a sepsia da pele, a sepsia do local. Os riscos são muitos, desde doenças como hepatite A, B, C, AIDS também, contaminação sanguínea de uma forma geral. Há ainda o risco de reações alérgicas ou infecções. E para dar mais segurança a esse procedimento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determina desde 2010 que os produtos utilizados nas tatuagens, como agulhas, tintas e outros aparelhos, sejam registrados junto ao órgão. Para obter o registro, os fabricantes devem provar a segurança desses itens. No caso de produto, você pode ter situações que vão desde a utilização de substâncias tócticas, que podem gerar alergia, que podem induzir a câncer, que podem gerar problemas futuros para o usuário. Se o produto não foi esterilizado, se o produto não foi acondicionado, amazenado da maneira correta, ele também pode ser contaminado e gerar infecção, pode gerar também processos alérgicos. Hoje, apenas três marcas de tintas têm registro e podem ser utilizadas para a tatuagem definitiva no Brasil. Recentemente, o órgão determinou a suspensão da fabricação, comercialização, uso e ainda a apreensão de tintas para a tatuagem de uma marca nacional, a Supreme, fabricada pela empresa Tseva. Para a Anvisa, os clientes precisam ficar bem atentos. Da mesma maneira que o profissional que faz a compra verifica o número do produto, cabe perguntar a esse profissional, o usuário, perguntar a esse profissional se o produto é registrado ou não. Pedir para verificar qual é o número do registro e aí também fazer uma pesquisa junto ao site da Anvisa. Qualquer irregularidade que ele encontrar, ele pode denunciar via a ouvidoria da Anvisa ou a própria vigilância sanitária do Estado e do seu município. É possível então fazer denúncias ou obter informações pelo telefone 0800-642-9782 ou ainda pelo e-mail, anote ouvidoria.anvisa.gov.br A lista com as tintas permitidas também está no site da agência. E só lembrando, menores de 18 anos só podem fazer a tatuagem com autorização por escrito do pai ou responsável legal.